O endereço da folia é o bloco Baby Doll de nylon que arrasta milhares de foliões pela avenida do Eixo Monumental de Brasília. Por aqui, a abre alas da festa é a animação. Gente curtindo com a família, com os amigos e caindo na dança do bloco. Mas para aguentar dia e noite de folia é preciso ter energia. O importante é saber se alimentar de forma correta, para não ter problemas de saúde. Nossa equipe deu um giro no meio da folia para saber quem está mandando bem. Mas antes, temos algumas dicas da nutricionista Michele de Oliveira sobre o que beber durante a festa. Beber bastante líquido, de preferência água ou sucos. Encontramos alguns foliões se refrescando nesse quiosque de suco de frutas naturais de vários sabores. A gente tem aqui esse tipo de suco, o melancia e limão, coco com graviola, maracujá com manga, limão siciliano e amora. Tinha também muita gente tomando cerveja, refrigerante, mas a Tainá trouxe água de casa. Se não, o pessoal também começa a passar mal, desidratar, vai soar muito ali, muita multidão, então melhor estar sempre bem. A boa nutrição recomenda não comer alimentos gordurosos, pesados. Sempre na data do carnaval, as pessoas tendem a liberar mais alimentação, isso acontece. Só que como são muitos dias e são dias intensos para quem vai cair na folia, alguns cuidados são importantes. Então, dentre eles, fazer uma refeição saudável antes de sair de casa. Mas era só dar uma olhada para o lado e lá estava todo mundo na fila do hambúrguer. Kelly e Marcos, que vieram curtir o carnaval em família, disseram que se preocupam com a alimentação dos filhos. Mas hoje, está liberado. Durante a semana, em casa, a gente sempre regula a alimentação, né? Então, quando vem para um lugar mais solto, a gente libera um pouquinho e chega em casa, a gente regra.